Obrigado, deputada Jô Moraes. E posso afirmar a você que vamos trabalhar junto no diálogo nessa matéria. Deputado Heráclos. Senhor presidente, eu fiquei muito satisfeito quando a deputada Jô Moraes passou à minha frente. Não, não é nada. Mas eu esperava, do fundo do meu coração, que ela fosse fazer pelo menos um registro como mineira de estar, vossa excelência, presidindo a casa desse instante. Vai depois, pronto. Vai recuperar. Eu quero lhe dizer da minha satisfação, da minha alegria de vê-lo aí, Minas Gerais voltando a ocupar posições importantes nessa casa e no país. Mas quero também, senhor presidente, me congratular com vossa excelência pela nota que acabou de ler. Nós temos que refletir um pouco sobre o que aconteceu nesta casa ontem. Não quero entrar no mérito, não conheço os fatos. Os fatos estão começando a ser esclarecidos agora. Mas uma coisa fica certa, senhor presidente. O uso de artefatos, tipo bomba de gás, o que eu vi aqui ontem, não pode ser repetido. Acho que alguma providência tem que ser tomada. Em segundo lugar, senhor presidente, eu acho que se nós pudéssemos chegar a um consenso, parece que tem dois ou três itens aí onde não há, que há divergência, nós poderíamos acatá-los e votar o possível, deixando os outros itens para terça-feira, como a própria deputada Soraya Santos propôs, inclusive como autora. De forma que eu acho que nós temos que avançar no que for possível e não adianta polemizar hoje porque nós estamos com um coro que não colabora para um debate ou para discussão que dependa de coro qualificado.